Bom, pessoal, então agora nós vamos finalmente tratar dos nossos biomas mundiais. Mas a primeira questão que fica é, o que é um bioma? Já comentamos alguma coisa sobre os biomas na aula anterior, no vídeo anterior, mas um bioma, basicamente, ele é uma unidade geográfica biótica, uma grande comunidade de plantas e animais com condições ambientais e formas de vida similares. Então, por eles estarem, por uma determinada região, estar sob as mesmas condições climáticas que outras, a vegetação acabou tendo uma cara muito parecida. Então, vocês vão ver que um bioma, por exemplo, que é a savana, o cerrado brasileiro é o tipo de savana, vocês vão ver que a savana africana lembra muito a savana brasileira, que a gente chama de cerrado, e por aí vai. Então, basicamente, vocês vão ver que toda vez que eu apresentar um bioma, eu vou apresentar o clima do bioma também. Já que eles são determinados pelo clima, é uma das questões mais importantes da gente conhecer de cada bioma. E a gente vai numa sequência partindo do Equador em direção aos povos. Já que a gente viu que a latitude é extremamente importante, a gente vai nessa sequência. Então, como são formados os biomas? Basicamente, eles são formados pela latitude ou altitude, em função dos padrões climáticos, mas a gente vai ver que vai ter interferências, então, de todos os fatores vistos no vídeo anterior. Das correntes marítimas, das células de convecção e por aí vai. E a gente pode também, vocês vão depois poder debruçar sobre esse esquema com um pouco mais de calma depois desse vídeo, já que o PDF vai estar disponível, vocês vão ver a partir das características climáticas que a gente vai descrever, que a gente poderia colocar todos os biomas do planeta num gráfico desse tipo. Onde aqui no X, a gente teria um gradiente de umidade, do mais úmido para o mais seco. E aqui no Y, a gente teria um gradiente de temperatura, do mais quente para o mais frio. Então, se você tiver um local frio, você vai ter sempre tundra. Se você tiver um local muito quente, se ele for úmido, você vai ter uma floresta tropical. Se ele for seco, vai ser um deserto. A gente não vai ter muito tempo a essa figura, depois vocês analisem com calma, que a gente vai descrever direitinho o clima de cada bioma mundial. Começando, então, pela floresta tropical, localizada, obviamente, nos trópicos, perto da região equatorial, e é esse bioma marcado em vermelho. Bom, quais são as principais características da floresta tropical? Ela é encontrada próximo ao Equador, recebe mais de 2 mil milímetros de chuva por ano, a temperatura tipicamente elevada, sempre entre 20 e 25 graus ao longo do ano todo, em alguns locais um pouquinho mais quente, um pouquinho mais frio, mas uma temperatura constante. E o que é muito impressionante da floresta tropical, mais de 50% de todos os animais da Terra são encontrados aqui. Então, é o bioma mais megadiverso de todos, sem sombra de dúvida. E para cada bioma, como eu expliquei anteriormente, a gente vai mostrar esse gráfico, que é um gráfico de clima. Então, se a gente pegar qualquer floresta tropical ao longo do planeta, aqui a gente tem três exemplos, a gente vai ver que ao longo de todo o ano, nessa linhazinha aqui em vermelho, a gente tem uma temperatura muito constante e elevada. Olha o tanto que a temperatura não varia ao longo dos meses, é sempre muito constante. E além disso, a gente vai ter chuva, que são essas barrinhas aqui em azul, todos os meses. Mesmo em Belém, onde é que você tem a maior sazonalidade de chuva, olha como é que ela diminui aqui, por volta de agosto, setembro e outubro, mesmo lá, chove em todos os meses do ano. Quando, não sei se alguém aí conhece Belém, mas em Belém costumam dizer o seguinte, no período chuvoso, chove o dia inteiro, no período seco, chove todo dia. E é basicamente isso mesmo. Bom, e aqui eu queria mostrar para vocês essas duas fotos, que poderia ser, se eu tivesse tirado o nome do local aqui embaixo, é possível que alguém pensasse que fosse a Mata Atlântica, por exemplo. Mas é uma floresta tropical, tanto em Uganda, à esquerda, quanto em Madagascar, à direita. E dá para ver o quanto que as florestas tropicais são parecidas, pelo menos no jeitão da fitofisionomia. Uma característica muito interessante da floresta tropical, é que ela tem uma série de extratos. Então você tem um extrato herbáceo, um extrato suburbustivo, um extrato do subbosque, um docel superior e um docel emergente. Então você tem várias camadas de plantas, e isso agrega muita biodiversidade. Inclusive, a biodiversidade desse docel mais elevado, só recentemente começou a ser entendida profundamente, porque é difícil de você acessar. Outras características muito interessantes das florestas tropicais, é a quantidade de plantas epísticas, que crescem em função da umidade gigantesca. Essa umidade e calor elevados, também explica uma riqueza absurda de anfíbios. Então, principalmente em relação a esse grupo, nada se compara às florestas tropicais. Como eu disse anteriormente, o pessoal está estudando esse docel só recentemente, através de grua, uma série de equipamentos. E uma outra questão que eu queria levantar das florestas tropicais, que a gente não pode passar batido, é que as florestas tropicais têm um componente cultural muito importante. Uma série de populações vivem dessas florestas tropicais, inclusive povos indígenas. Alguns, inclusive, ainda nem contactados. A floresta tropical está sob ameaça no mundo inteiro. As florestas tropicais são essas marcadas nesse azul um pouquinho mais escuro. E dá para a gente observar que basicamente sobraram grandes porções de floresta tropical. Na Amazônia, na Floresta do Congo, que está sob elevada pressão, todos esses sombreadinhos aqui são áreas já desvastadas. E no Sudeste Asiático a pressão ainda é muito maior. Olha nessa região que pega Índia, China, o quanto que sobrou de floresta tropical. Sobrou muito pouco, infelizmente. Bom, se a gente for um pouquinho agora para o Norte, ou um pouquinho para o Sul, a gente escapa daquela região onde é que está tendo a célula de convecção subindo e provocando uma grande precipitação de chuva. E a gente entra numa região que só quando é verão, na respectiva região, é que você tem a aproximação dessas células convectivas, então chove bastante. Mas no inverno, essas células convectivas vão estar no outro hemisfério e você tem uma estação seca muito pronunciada. Então, qual é a característica da savana, que é esse bioma localizado ou ao Norte ou ao Sul das florestas tropicais? Bom, a característica fitofisionômica desse bioma são campos com árvores esparsas. Você não tem campo na floresta tropical, ele é totalmente coberto de árvores. Aqui não, você tem uma vegetação campestre com algumas árvores esparsas. Você tem estações secas e úmidas, muito bem demarcadas. Então, chove durante cerca de seis meses e tem uma seca pronunciada durante seis meses. E elevadas temperaturas, porque você ainda está na região tropical. A chuva varia muito, entre 500 e 1.400 milímetros. No Brasil, na verdade, tem encerrado até em precipitações um pouco superiores, até 1.600 milímetros. E uma curiosidade é que possui a maior parte dos mamíferos pastadores do planeta. Basta lembrar da savana africana. Então, olha como é que o mapa climático já mudou completamente. Você ainda tem as temperaturas bastante elevadas, mas já variam. Você já está afastando do Equador. Quanto mais afastado do Equador, maior as variações climáticas. Isso a gente viu na nossa segunda aula, quando eu falei da teoria de Rapopó. E você tem períodos que chovem muito e períodos que chovem praticamente nada. Então, essa sazonalidade climática pronunciada é um fator muito importante na determinação da ocorrência da savana. E aqui a gente tem uma foto de uma savana de acássia na Tanzânia. A acássia é essa árvore monodominante nessa savana. E dá para ver esse jeitão da vegetação que lembra muito o Cerrado Brasileiro, à medida que você tem essas árvores tortuosas esparsas. E lembrando da savana africana, a gente acaba lembrando daquela vida selvagem fantástica. E a gente lembra também que o Cerrado Brasileiro, que é uma savana, também já teve uma vida extremamente exuberante de megafauna. Só que eles foram extintos na última glaciação. A savana tem uma característica que a gente vai explorar na nossa aula de cerrado. E que ela é um bioma que pega fogo muito facilmente e suas plantas são adaptadas ao fogo. Mas a gente vai deixar para dar ênfase nessa questão quando a gente for falar de cerrado. E aí, a gente começa a se aproximar do paralelo 30, que é quando as células convectivas retornam frias e secas. Devem estar lembrados no vídeo anterior. Então, vamos falar agora dos desertos. O deserto, então, são encontrados tipicamente entre 25 e 40 graus, ligados a esse paralelo 30 que eu já havia comentado com vocês. que, para caracterizar um deserto, tem que chover menos de 250 milímetros de chuva por ano. Então, só a título de comparação, as regiões mais secas do Brasil, no Nordeste, chovem 400 ou um pouquinho mais. Então, a gente tem realmente um semiárido e não um deserto no Brasil. Isso é importante que a gente se aliente. E o deserto, é importante a gente se alientar também, que o que determina o deserto não é a temperatura. Tem gente que pensa que deserto é aquele lugar super quente. Não. Existem desertos frios também. O que determina um deserto é o fato de chover menos de 250 milímetros por ano. Então, as temperaturas variam de 20 a 25 graus, mas alguns desertos podem apresentar tanto temperaturas muito elevadas, 38 graus, até temperaturas negativas. Aí, a flutuação tende a ser muito grande. Quando você tem menos umidade, você tende a flutuar muito mais a temperatura. Então, o que caracteriza um deserto? O valor da temperatura e a flutuação vai depender de qual deserto a gente está tratando, mas todos eles vai ter pouquíssima precipitação. Uma coisa que caracteriza os desertos também é que a precipitação é muito estocástica. Ela é difícil de prever. Tem anos que chove demais e tem anos que chove pouco. Justamente por você ter desertos mais quentes, mais frios, e o que determina é simplesmente a quantidade de chuva, os desertos são muito variados. Então, tem desertos extremamente quentes, são muito arenosos, como o caso do deserto do Saara, mas tem desertos que têm alguma precipitação e têm uma vegetação toda adaptada, como é o caso dos desertos americanos, que são cobertos por cactáceas. As cactáceas só existem na América. Existe, se eu não me engano, uma espécie apenas na África, mas é um grupo típico da América. Esse aqui é o deserto da Califórnia, encontrado na América do Norte, onde é que você tem uma série de espécies de cactáceas. A fauna é muito interessante, a fauna de desertos, porque ela é extremamente adaptada a essa escassez hídrica, seja através de plantas suculentas ou cactáceas que acumulam água, plantas anuais que formam bancos de semente, quando chove, elas crescem rapidamente, florescem, e aí deixam suas sementes num banco de semente. E os animais têm uma série de adaptações, que depois, quem quiser explorar, tem uma literatura muito rica. Bichos que, na hora que vão urinar algumas espécies de lagarto, é quase que seco, quase não perdem água. Bichos que lambem os próprios olhos com o orvalho da manhã, economizando toda e qualquer água. Bichos que vivem enterrados para evitar as elevadas temperaturas. Então, tem uma série de adaptações extremamente ricas. E aqui a gente tem um gráfico da distribuição das regiões desérticas e semiáridas no planeta. Dá para ver nitidamente como é que o paralelo 30, que está marcado aqui, ele tem uma grande importância na determinação da ocorrência de desertos. E no Brasil aparece apenas a região semiárida nordestina, onde é que a umidade do mar acaba sendo barrada por uma série de serras aqui. E a umidade amazônica, ela vem mais aqui a oeste, e acaba não pegando essa faixa do nordeste brasileiro, que a gente vai tratar quando a gente for falar de catim. Bom, prosseguindo a nossa jornada em direção aos polos, a gente está ficando cada vez mais frio, ficando cada vez mais frio e vai tender a chover menos. E a gente entra agora num bioma, que ele é um bioma um pouco à parte, que chama chaparral. E a primeira coisa que a gente vai fazer é identificar quais locais a gente encontra chaparral no nosso planeta. Então, o chaparral está aqui identificado com essa cor marrom e ele está localizado somente no Mediterrâneo, uma pontinha aqui da África do Sul, no Sul da Austrália, no Chile e na América do Norte. Então, a primeira questão interessante é que ele está sempre ligado à costa oeste dos continentes, aquela costa que recebe o oceano mais frio, em função das correntes marítimas. Nunca você vai encontrar um chaparral na costa leste. E qual que é a grande característica desse bioma? Eles são encontrados entre 32 e 40 graus. Então, eles estão logo depois dos desertos, em regiões que poderiam ser desertas. Sempre no lado oeste dos continentes, eu já comentei. Recebe entre 350 e 700 milímetros de chuva. Então, ele ainda tem aquela influência do paralelo 30. Então, está chovendo menos por conta das massas de ar frio que descem. É resistente ao vento, mas o mais importante, eu passei batido aqui, está na segunda frase. É um único bioma mundial onde as chuvas se concentram no inverno e não no verão. E isso é estranho. Eu já comentei com vocês que chuva está relacionada a calor, a umidade. E por que é no inverno? Porque no inverno, a influência do retorno dessas massas convectivas que voltam frio e secas, ela é menor. Porque agora o Equador, ele está no outro hemisfério, o Equador real. Então, esse paralelo 30 imaginário de retorno, ele está um pouco deslocado. E se afasta das regiões do paralelo 32 e 40. Então, tem chance de ter alguma chuva. Então, o Chaparral, mas o mais importante dessa história toda, Chaparral é uma condição chamada clima mediterrânico, onde o inverno é chuvoso e o verão é seco. Isso é o inverso da situação climática de todos os demais biomas. Então, olha só. Todos os biomas que a gente tratou aqui agora, até agora, toda vez que a temperatura subia, chovia. Aqui é o contrário. A temperatura sobe, a quantidade de chuva desce. E a carona desse bioma? É um bioma totalmente arbustivo. Como vocês viram, pelo nível de precipitação, é muito seco. Então, tem essa carinha aí, meio diferente. Por ser muito seco, também tem adaptação ao fogo. E antes da gente pular para o próximo bioma, é interessante a gente notar que é nesse bioma, é no bioma mediterrânico, também chamado bioma mediterrânico, o Chaparral, lá do Mediterrâneo, onde tem como plantas nativas as oliveiras, que produzem o azeite e a azeitona, assim como a parreira também, da uva. Então, se você, não sei quem aí é bebedor de vinho, as principais regiões vinícolas do mundo são as regiões que têm o clima de Chaparral. Então, você tem no Mediterrâneo, Itália, Portugal, Espanha, Grécia, e você tem os outros países que também têm clima mediterrâneo e que importaram essas plantas da Europa. Então, você tem vinhos na Califórnia, no Chile, na Austrália, na África do Sul, são todos vinhos bastante famosos. Bom, caminhando ainda em direção aos povos, o próximo bioma são as pradarias ou estepes. Não são exatamente sinônimos, já já a gente vai mostrar a diferença dos dois. E onde que estão esses biomas? As pradarias são esse bioma marcado nessa cor meio alaranjada, esquisita aqui, e a gente tem elas na Ásia, percorrendo até a Europa, tem na região central da América do Norte e tem no sul da América do Sul. Lembrando que o Pampa é uma pradaria. Então, as estepes e pradarias são devidos ao clima seco, a gente está mais próximo do hemisfério norte, as árvores só são encontradas próximas às fontes de água, então é bem campestre realmente, tem entre 500 e 900 milímetros de chuva, as temperaturas variam muito, justamente por estarem longe do Equador, então você pode ter muito calor no verão, quase 40 graus, até muito frio no inverno, menos 40. Como eu disse aqui, já tem aquele padrão normal, esquenta, aumenta a quantidade de chuva, sendo que as temperaturas esfriam muito, temperaturas negativas no inverno e bastante positivas no verão. E só para diferenciar pradaria de estepes, nas proximidades dos desertos, onde é que a vegetação se torna mais baixa, a gente chama de estepes. Então, quando é um pouquinho mais úmido são as pradarias, um pouquinho mais seco, mais próximo dos desertos, a gente tem as estepes. O que a gente tem na América do Sul, nas Américas em geral, são pradarias. Então, são esses biomas campestres que abrigavam grandes rebanhos de mamíferos, por exemplo, o bisão norte-americano, o cavalo também é da estepe asiática, assim como o camelo. O boi também é um bicho que pastava por estepes. Então, é um bioma extremamente importante do ponto de vista da história humana. Agora, se a gente for em direção ao litoral, mais ou menos na mesma latitude das espécies, mas com um pouco mais de umidade, a gente vai ter a floresta temperada. Aqui, marcada em verde um pouco mais escuro, então tem em boa porção da Ásia, tem na Austrália, tem em um pedacinho do Chile, e tem na América do Norte, e tem na Europa. A floresta temperada é aquela floresta, obviamente, de clima temperado, o nome já diz, mas ela chama muita atenção pelo fato das árvores perderem as folhas no inverno. E durante esse processo de perda de folha, durante o outono, as folhas vão ficando vermelhas. E acaba, então, que a floresta fica muito bonita. As temperaturas também variam muito, está naquela faixa de variação extrema de temperaturas, menos 30 a 30 graus. As precipitações já são maiores, estão mais próximas do oceano, e sempre que tiver floresta tem umidade. Então, as precipitações são de 750 a 1.500 milímetros. Dá para ver que chove muito. Então, a floresta é aquele bioma que tem chuva o tempo todo. Então, chove aqui de maneira relativamente boa, em todos os meses do ano, grande variação de temperatura. E aí está a cara da floresta temperada, dependendo da estação. Então, no verão, você tem uma floresta que eu já tive a oportunidade de visitar nos Estados Unidos. Lembra até a Mata Atlântica, mas no inverno é completamente diferente, não tem folha nenhuma. E durante o outono, ela é linda, nesse processo antes da perda de folha. A floresta temperada também, acaba que ela tem um extrato arbustivo muito importante, tem uma série de plantas herbáceas. E é uma floresta que, dependendo do local do planeta, foi quase que praticamente desimada. Então, a floresta temperada, esse verdinho um pouquinho mais claro, que na Europa, ela praticamente sumiu. Hoje está voltando, vários países estão aumentando com a cobertura vegetal ao longo do tempo, mas ela sofreu um processo de desmatamento muito acentuado. Nos Estados Unidos, a mesma coisa, apesar de ainda manter grandes áreas de floresta temperada. A última floresta que a gente tem é a floresta boreal, a mais próxima dos polos. Essa floresta aqui, nesse azul, bem marcante, que a gente tem tanto na Ásia e Europa, quanto na América do Norte. E a gente não tem na América do Sul, porque na latitude correspondente ao frio, que leva a ter esse tipo de floresta, a gente tem um grande oceano entre as Américas, a África, a Austrália e a Antártica. Então, a gente não tem um local potencial para ter esse tipo de floresta. E a floresta boreal, o que chama a atenção, é que é uma floresta quase que monodominante. Ela também é conhecida como taiga, já já vou mostrar exatamente o que é a taiga para vocês. Mas ela é encontrada, então, em grandes latitudes, entre 45 graus e 60, clima frio, com verão chuvoso, muito pouco réptil, porque é uma floresta extremamente fria, e a neve é a principal fonte de precipitação. E para aguentar a neve, com a folha normal, ela não resiste. Então, tem que ser aquela folha bem pontiaguda dos pinheiros, e basicamente o que você tem é uma única espécie de pinheiro. O clima, então, mais uma vez, chove todos os meses, a gente tem uma floresta, uma grande variação de temperatura. Então, não existe floresta onde ficam alguns meses sem chuva. A floresta precisa de chuva constante. E aqui está a cara da floresta boreal, uma grande floresta de pinheiros. Ela ainda tem grandes extensões, principalmente no Canadá e na Rússia. E quando a floresta boreal começa a se aproximar dos polos, e começa com a região muito mais fria, ela começa a ficar mais rala e mais baixa. Esse tipo de floresta boreal, rala e baixa, é o que a gente chama de taiga. E, por fim, a gente caminha para o último bioma mundial, que é a tundra, que é um bioma muito rasteiro, em solos congelados, que a gente encontra principalmente aqui, bem próximo do Polo Norte. Alguns livros, eu não gosto muito dessa classificação, não, mas alguns livros colocam a tunda sobre os Andes e sobre o Himalaia. E aí, isso é um problema, porque não é típico, mas como você tem solos congelados, de alguma maneira, a gente pode aceitar esse tipo de denominação. Mas a maioria dos autores vai concordar que a tunda é encontrada só no entorno aqui do ciclo polar ártico. E quais são as características da tunda? É um terreno... Bom, o que caracteriza a tunda, em primeiro lugar, é o permafrost. O que é isso? É um solo que fica permanentemente congelado. Com isso, não crescem as plantas vasculares normais. A temperatura é extremamente fria, na maior parte do ano, temperaturas negativas, mas no verão, ficam próximas de 10 graus centígrados. Então, a água descongela. A chuva é muito rara, porque é muito frio, só que o solo está sempre encharcado, porque também não evapora. Então, mesmo que chova, só raramente, toda a água que chove fica ali, ela não evapora, e toda vez que a temperatura subir de zero graus, aquilo vai virar meio que um lamaçal. O permafrost, vou voltar para cá, ele é caracterizado, então, por uma série de líquens e músculos que crescem nessa região, senão tem árvores, e ele vem derretendo, em função do aquecimento global, em várias regiões, e aqui dá para ver o tanto que o solo é rico em matéria orgânica, e esse é um solo congelado, que vem derretendo ao longo do tempo, e é curioso que algumas dessas regiões você tem mamutes congelados dentro desse solo, e como ele está derretendo ano após ano, de vez em quando, aparece um mamute congelado nesses barrancos de permafrost. Chove, então, muito pouco, como eu disse, tem essa variação de temperatura, e essa é a cara da tumba. São vegetações bem arbustivas, com raízes pouco profundas, em função do permafrost. Mas, mesmo assim, tem um grande número de mamíferos que, sazonalmente, durante o verão, vão para essa região para pastar dessa vegetação que cresce no permafrost. Bom, gente, então esses são os biomas mundiais. Espero que vocês tenham gostado desses três primeiros vídeos do nosso primeiro modo. Tá bom? Grande abraço a todos, e até a próxima!